Tuas amigas muito atrevidas Foram curtir uma noite no bailão Uma prefere jogar bumbum pra cima A outra se amarra e taca rabo no chão É a Keisha e a Minnie lançando esse hitzão Toma pulinho, toma pulão Vem, 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 mexa no ombro, não perde a coordenação Vem, 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 mexa o ombro, não perde a coordenação Toma pulinho, toma pulinho, toma pulinho Toma pulinho, fala oi, toma na mão Toma pulinho, amando